Ah, ah, ah Querida língua, não Canta a palavra pra me dar Aquela história que vejo E canta do tipo de desejos É dos segredos do meu coração Sonho futuro, quem te virá Sem nem esquecer a voz e voz Que eu chamar a lei Pois sonho com nós e te vejo cheio Com as canções do meu coração Vamos dizer que a lei não tem que viver Que a lei não tem que viver A lei não tem que viver A lei não tem que viver É dos segredos do meu coração Com as canções do meu coração Que a lei não tem que viver Então, só que a lei não tem que viver Tem que viver, tem que viver Toda a vida acabava